Por ocasião dos festejos do 53º aniversário de fundação da cidade de Campo Grande, entre outros cometimentos, destacou-se a inauguração pela senhora do prefeito Aríncoel de Oliveira da nova estrada recentemente construída pela municipalidade ligando Campo Grande ao município de Terenos. A nova rodovia, medindo 36 quilômetros de extensão, oferece seguras condições de tráfego. Homenageando o prefeito municipal e demais autoridades presentes ao ato festivo, desfilam os estudantes pela rodovia recém-inaugurada.